Gigantes do mar ou autênticas cidades flutuantes, os cruzeiros podem transportar milhões de turistas de um porto a outro hoje, descobrindo os mais belos destinos do mundo. Vou mostrar-lhe os 10 maiores cruzeiros do mundo. Número 10. Norwegian Brickway. Esta enorme embarcação foi classificada como o melhor navio novo pelos editores da Cruise Critic. Este barco está pronto para nos levar aos trópicos ou ao Caribe. A bordo deste navio você pode respirar o ar fresco do oceano, graças a orla, a longa caminhada de um quarto de milha rodeada por restaurantes, bares e panoramas espetaculares. Os pontos fortes são, sem dúvida, os mais de 25 restaurantes, entre os quais existem 3 novos lugares, dedicados a pratos do mar e os shows deslumbrantes no melhor estilo da Broadway. Número 9. Coimera e 2. Interiores elegantes, decorações luxuosas e detalhes refinados contribuem para o charme deste navio, onde você pode respirar a atmosfera dos cruzeiros do século XX. A bordo deste pedaço da história, de 345 metros de comprimento e pesando 148.528 toneladas, os passageiros podem desfrutar de noites desenfreadas no cassino, sonhar com os olhos abertos no planetário ou se divertir entre um jogo de tênis e um simulador de golfe. Número 8. Independence of Decis. A bordo deste super navio, você terá muitas opções para escolher. Do simulador de surf a lindos restaurantes e cafés, do mini campo de golfe ao solário inspirado em uma selva tropical, de fiação para aeróbica para shows noturnos ao estilo de Las Vegas, o Lunge Bar, o Casino Royal, a piscina, a pista de patinação no gelo, a parede de escalada e a quadra de basquete. Em suma, um cruzeiro que você não quer terminar. Número 7. Liberty of Decis. Entre as novidades deste barco, está o espetacular parque aquático, com o novo tobogã que une o ciclone e o tipo-on. O restaurante também propõe uma oferta para todos os gostos, desde o restaurante principal, com seu rico menu internacional, a churrascaria Shop's Grill, onde você escolhe entre carne e peixe. O Johnny Rockets, onde você pode experimentar os clássicos da culinária americana em um ambiente dos anos 50. Número 6. Freedom of Decis. A bordo do Freedom, os mais esportistas e aventureiros encontrarão o que procuram com a espetacular parede de escalada, o simulador de surf, a pista de patinação no gelo, ou o campo de golfe e o mini-golfe. Mas também o relaxamento é garantido, com os jacuzzi suspensos a 37 metros acima do nível do mar e um spa de luxo, onde você será mimado, enquanto toma um coquetel refrescante. Para finalizar, seus filhos também serão felizes graças a Dreamworks, onde poderão conhecer seus personagens favoritos, como Shrek, Fiona e Kung Fu Panda. Número 5. Norwegian Epic. Com 155 toneladas de peso, 329 metros de comprimento e capacidade para 4.100 passageiros, o Norwegian Epic pode ser considerado o quinto maior navio de cruzeiro do mundo. O Epic, navio da frota da Norwegian Cruise Line, é caracterizado por um estilo elegante e informal. Durante o dia, você pode se divertir graças ao grande complexo esportivo, o enorme aquapark, pistas de boliche, centro de fitness e centro de bem-estar, enquanto à noite você pode escolher entre 14 restaurantes privados e discotecas. Número 4. Quantum of Dices. Excluídos do pódio por muito pouco. Este é um navio simplesmente espetacular. Estamos falando do inimitável Quantum of Dices. Inovação, design e um conjunto de ambientes e atividades a bordo claramente anticonvencionais, tornam única a experiência a bordo deste navio de 167.800 toneladas, com 348 metros de comprimento e capacidade para 4.180 pessoas. Se você está procurando uma experiência inesquecível, o quanto o of Dices é o seu barco. Número 3. Oasis of Dices. Em terceiro lugar, encontramos autênticos palácios flutuantes. Falamos do oasis of Dices, com 362 metros de comprimento, 72 de altura e 2.700 cabanas, que hospedam 5.404. A bordo desta cidade flutuante, ficar entediado é praticamente impossível. A vida a bordo acontece em autênticos bairros residenciais com atrações para todos os gostos. Você pode surfar nas ondas com simulador de surf, tomar um café no Starbucks, fazer compras, jogar golfe e muito mais. Número 2. Harmony of Dices. Recentemente destituído do degrau mais alto do pódio, o fantástico Harmony of Dices é agora o segundo maior navio de cruzeiro do mundo. Este gigantesco monstro dos mares supera seus dois gêmeos não tanto em peso e comprimento, mas em capacidade de passageiros que possam levar a bordo. 5.479. O recorde absoluto. Construído em 2016, este barco é maior que a Torre Eiffel. Dentro das principais atrações tem um programa de entretenimento, trazido diretamente da Broadway. Número 1. Symphony of Dices. A Royal Caribbean superou novamente para apresentar para a temporada de verão de 2018 um novo cruzeiro capaz de tirar a supremacia de El Admoni. Falamos sobre o Symphony of Dices. Com 18 pavimentos, capacidade para 6.780 passageiros e 2.100 tripulantes, o Symphony of Dices é hoje o maior navio de cruzeiro do mundo. Este navio, que este ano navegará pelo Mediterrâneo, tem todas as famosas atrações da classe Quantum, como a Zipline, o Minigolf, o simulador de Surf Floor Raider e muitas outras coisas novas para descobrir. Além disso, você pode compartilhar sua experiência a cada momento, graças à conexão de internet mais rápida disponível no mar. Discuta qual destes cruzeiros é o seu favorito. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri